3, 2, 1, seja bem-vindo ao canal Marlon Ribeiro, Ministério dos Concursos Hoje falando de mais um concurso aberto, aqui todo dia a gente coloca notícias de concurso E hoje um concurso que é notícia é o Ibama, com edital aberto, com um número grande de vagas Um salário bem legal, bem atrativo, tá? E nós vamos estar conversando agora sobre esse concurso Então sem edição, sem corte, sem nada, eu vou direto ao assunto com vocês Concurso do Ibama, tá? O que nós temos aqui, então, pra vocês, a gente tem o concurso do Ibama Para 568 vagas, provas em janeiro É um concurso que assim eu digo pra você Se você estava focando, ou se você não tem um concurso que você estava focando agora pra estudar Talvez, se você já estudou pra essas matérias, seja uma possibilidade de você conseguir a sua nomeação Ah, eu vou explicar por que aqui Se você verificar, tem que ter uma compatibilidade Ou também porque não é um concurso assim que muitas pessoas que eu conheça Estudem pra esse concurso Então pode ser uma possibilidade de você conseguir um cargo público de um salário Talvez até 8 mil reais se você é formado, né? Superior Então eu vou trazer pra vocês aqui o que a gente tem do concurso do Ibama Então novamente, assim, o cargo, são três cargos que têm a prova O cargo primeiro técnico ambiental, salário de 4.063 reais E ainda tem uma gratificação, ah não, perdão Nesses 4.063 reais já inclui o auxílio alimentação de 458 reais E a gratificação de desempenho de 1.382 Então o salário técnico é 4.063 Da mesma forma, nós temos o cargo de nível superior, o analista ambiental 96 vagas e o analista administrativo com 40 vagas Ambos os casos, né? É possível ter graduação em qualquer área Então a graduação que você tem em qualquer área Não tem, ah, é ambiental, é administrativo, não Qualquer ensino superior que você tenha, você pode fazer esse concurso Com salário de 8.547, já com o auxílio alimentação Já com a gratificação de desempenho Ok? Então o que a gente tem aqui no caso do analista ambiental Tem pra licenciamento ambiental, recuperação ambiental E gestão, proteção e controle de qualidade ambiental São três cargos que você vai escolher Tudo tem a tabela de cargo, você vai lá no edital Você vai ver pra onde que você vai fazer Sendo que, tá? Sendo que o que nós temos aqui, por exemplo, pra técnico Técnico é o único cargo que nós temos Distribuição de vagas em todo o Brasil Então se você quer fazer o salário maior Se você é formado, o superior é só pro Distrito Federal Então você vai morar em Brasília, tá? Então, basicamente, essa é uma dinâmica do concurso, tá? Analista administrativo, 40 vagas Analista ambiental, 1, 35 Depois o 2, 39 Depois o tema 3, 22, tá? E pra técnico, então, nós temos aí uma quantitativa grande Por exemplo, ó Para 65, Distrito Federal, onde mais tem vagas são 95 Daí nós temos qual outro estado aqui com bastante vagas? Rondônia, 20 vagas e Mato Grosso, 30 Amazonas, 25 Amazônia é legal lá, que precisa de fiscalização e tudo Então, esses são os estados que tem mais vagas hoje Amazonas, 25 Colocando de novo Distrito Federal, 97 Mato Grosso com 30 E ali, daí, 20 Rondônia Goiás também, 20 Maranhão, 20 Rio Grande do Sul, 15 Mas aí começa a diminuir o número de vagas Então, essa é a dinâmica que a gente tem do concurso, tá? Salário, né? Já falamos pra vocês A Sebrasp, que vai ser que vai fazer a prova, né? Questão de certo ou errado 120 questões, tá? E A partir disso Tem as matérias Técnico ambiental Veja qual que é a matéria que você tem pra estudar Português Informática Legislação geral E do setor do meio ambiente Que é normal Todo mundo vai sair pra isso, né? Ética no serviço público Uma matéria básica E matemática Então, nos conhecimentos básicos Bem tranquilo Conhecimento específico pra técnico Noções de administração pública Noções de administração financeira e orçamentária Então, caiu um pouco daquela matéria Que você estuda pra controle Ou pra concurso fiscal Então, quem é dessa área pode sair na frente, tá? Noções de gestão de pessoas Nas organizações Legislação e normas ambientais Meio ambiente Educação ambiental Toda aquela parte ambiental, tá? Pra técnico Aí nós temos o analista administrativo Que no conhecimento básico Entra um pouco mais Ela tem tecnologia da informação Noção de direito constitucional Noção de direito administrativo Legislação do meio ambiente Noções de regulação Ética no serviço público, ok? Conhecimentos específicos Então, administrativo Administração geral Administração pública Administração orçamentária Financeira e orçamento público Contabilidade pública Então, vira pra um setor de contabilidade Enfim, né? Contabilidade pública Gestão de pessoas E matemática financeira Também muito cai em concursos fiscais, tá? E o analista ambiental Daí tem o mesmo conhecimento básico Ali, normal E no específico Pra analista Nós temos daí Deixa eu verificar aqui Que travou Básicos específicos Varia de acordo com o tema escolhido No ato da inscrição Que são três temas, né? Então você tem que ver Qual que é o tema Que você vai escolher E vai ter o conhecimento específico pra você Então, novamente É um concurso Que além disso A correção das redações Saiu um número diferenciado Então, pelo que eu analisei Por exemplo, né? Eu falei que era 97 Pro Distrito Federal E vai corrigir redações ali Pra o cargo de técnico 219 redações pra ampla Né? Então, um número grande de redações O analista, então Que são 30 vagas pra ampla Vai corrigir 90 redações Rio Grande do Sul Que é 15 vagas 55 redações, né? Vamos ver aqui O Mato Grosso Então, 66 redações São 30 vagas 66 redações Então você tem que olhar Com detalhe pra ver Qual que é A quantitativa de redações Que vai ocorrer na tua região Então, novamente aqui Eu trago notícias sobre o concurso E é um concurso Que pode ser o concurso Que você vai conseguir aí Daqui a pouco Eu sou uma menção Pelo quantitativo de vagas Por não ter tantas pessoas aí Interessadas nesse concurso E por você poder aí Ter que se preparar Um tempo reduzido Então, se você Confia No seu nível de preparação Você tem a inscrição Do dia 1º Ou dia 20 de dezembro Prova no dia 30 de janeiro Nós temos praticamente Dois meses até a prova Então, se você conseguir Fazer uma boa preparação Focando nesse concurso aí Talvez se você já tem Um conhecimento dessas matérias Você pode chegar Com uma boa chance aí No concurso do IBAMA Lembrando que eu sempre Peço pra você Deixe o seu like Se inscreva no canal Que a gente tem aqui Todo dia Três vídeos gravados Sobre concurso Então, tem sempre Notícia nova todo dia Tem sempre análise Nota de corte todo dia A gente acompanha O concurso do início Até o fim E o IBAMA vai ser Da mesma forma Sempre a gente vai estar Falando e conversando Sobre esse concurso Sobre como que foi a prova Sobre como que ficou A nota de corte Minha previsão de nota de corte Tudo você acompanha Aqui no canal Do Mr. Ema dos concursos Ok, gente? Então, um grande abraço E Deus o controle sempre E até a próxima E até a próxima E aí E aí O que é o que é o que é?